Meu nome é Emmanuel Bassolei, eu sou o Chef Executivo, responsável pela gastronomia do Hotel Unique, que envolve hoje, estamos falando do restaurante Sky, estamos falando do room service do hotel e toda a parte dos eventos e casamentos do hotel, isso aqui representa hoje 50 mil refeições por mês. Eu tenho 30 anos no Brasil, tenho 40 anos de cozinha, comecei em 1977, nasci na Bourgogne, uma região famosa pelos vinhos e famosa também por um belo condimento, que é uma bela mostarda, mostarda de Dijon, que todo mundo conhece, acho que é o tempero que muitas casas usam. Os franceses não têm uma casa sem ter uma mostarda e os brasileiros cada vez mais são acostumados a esse tempero. E além disso aqui, o licor de cassis, enfim. Nascido na região da Bourgogne, no Brasil há 30 anos, com 40 anos de gastronomia, gastronomia francesa, hoje gastronomia um pouquinho do mundo inteiro, utilizando um pouquinho todos os temperos que existem na nossa gastronomia. Eu escolhi, com esses seis temperos que eu recebi, eu escolhi seis receitas, fazer receitas que tem, criar receitas junto com a minha equipe, criar receitas que tem um pouquinho a car do Hotel Unique, que tem um pouquinho minha car e uma coisa que espero que vocês vão gostar. Com a garamassal, eu estava acostumado normalmente a trabalhar com prato soga, eu decidi fazer uma sobremese, uma sobremese que é um pan de espiçaria, um pan de piso típico da minha região de Dijon, onde que eu acrescentei esse garamassal, que dentro fiz uma infusão com leite e com garamassal adentro, que ficou fantástico, um pouquinho de amêndoa e uma receta doce para poder acompanhar seu café, acompanhar um belo chá da tarde, é fantástico, como se fosse um pan de mel. A segunda receita, a papola, com a papola, normalmente utilizada com pães, eu escolhi o povilho, o povilho que é uma coisa tradicional com nós, que não precisa explicar o que é, então eu decidi fazer um povilho junto com a papola por cima, bem simpática, e acho que vocês vão gostar. Juntos com o Yucatá, eu adoro essa ebra, eu fiz um chá, e desde a primeira vez que eu fiz um chá, um pouquinho de mentha, um pouquinho de manjericã, e com esse chá, eu coloquei esse chá com uma sopa, eu fiz uma sopa de frutas vermelhas, onde nós temos morangues, amores, framboises, mirtiles, uma sopa vermelha junto com esse chá gelado e acompanha também uma colher de queijo mascarpone. Então, esse queijo mascarpone junto com esse chá é um casamento perfeito, é uma coisa bem fresca para o verão. A pimenta escorpião, pimenta escorpião, bem forte mesmo, como o nome fala, como a reputação dela, todo mundo sabe, e não tinha trabalhado com ela, eu descobri ela assim, e eu fiquei pensando, eu falei, para esse tempero, para essa pimenta, eu preciso de uma coisa bem masculina, e decidi escolher o javali, uma carne de javali, uma carne forte, uma carne com potência, com características bem masculinas, como eu falei, bem fortes. E eu fiz essa carne de javali cozida, e fiz um chutney, um chutney de mirtile. Como a gente está acostumado na França a fazer, quando a gente faz uma casse, a gente chama moule, que se chama moule grand veneur, onde você coloca uma geleia de fruta vermelha junto com esse moule de vidro tinta da casse. Eu fiz um pouquinho, me lembrei um pouquinho desses temperos da infância, dessas coisas que meu pai e minha mãe faziam e traziam na mesa. Então, uma casse, um javali cozida bem, com bastante tempero, bastante marinada, e esse chutney com um chutney de mirtile, junto com essa pimenta escorpião. E para poder dar um equilibrado, um lado bonito também, eu fiz um gnocchi de ervilha. Espero que vocês vão gostar, me agradou bastante. Com a pimenta arrocoto, simples, eu escolhi um tradicional, um ceviche. Hoje o ceviche está quase em todos os restaurantes do mundo interno, precisa só no peru ou só nas coisas para poder se comer ceviche. Hoje o ceviche é um prato fácil de fazer. Fiz um ceviche com peixe branco. Eu fiz uma particularidade, uma coisa que me agrade bastante. Os amadores de bebida também, vocês podem até fazer o suco de tomate bem temperado com essa pimenta e vodka. Então, fiz um blu de meri tradicional, que o barman pode te ensinar. Suco de tomate, vodka e essa pimenta arrocoto junto. E vocês vão despejar esse blu de meri em cima do seu ceviche já pré-marinado, junto com os temperos que vão a cebola ou milho. Vocês vão ver, é perfeito. É bem fresco no verão. É uma receita também que tem muito sucesso. O mix de pimenta é fácil de utilizar. Ele pode se utilizar em todas as receitas solgadas que a gente tem, porque eu, como eu falei, não tenho uma receita minha sem usar um pouquinho de sal, sem usar uma pimenta, uma pimenta de reino, um misto de pimenta. Mas eu escolhi uma coisa também que tem uma carne bem à casa da gente, bem à casa do nosso cardápio, bem à casa do Sky e da minha equipe. E um carpaccio. Um carpaccio de carne de cobi-bif, uma carne especial, que você deve ter falado, marmorizado, com gordura especial. É uma coisa bem, bem delicada, uma carne nobre. E que eu juntei essa carne de cobi-bif junto com o caviar. É isso mesmo, caviar, caviar, uma ovo de peixe, estourjão, junto com o caviar, um pouquinho de sal do mar que está trazendo junto com a carne. E para isso, eu fiz um omelinho, um molho à base de uma vinaigrette, à base de maracujá. Então, acidez de maracujá, você pode cortar com essa fibra da carne, e um pouquinho combinado com esse sal marino que está trazido pelo caviar. Uma receta original, uma receta moderna, e também, se esquecer, nosso mix de pimenta para poder dar o toque final. Espero que vocês gostem.